Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff recebe às 11 horas da manhã aqui no Palácio Planalto o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Depois, às 3 horas da tarde, a presidenta Dilma Rousseff tem reunião marcada aqui no Palácio Planalto com o ministro da Saúde, Marcelo Castro. E mais tarde, ainda aqui no Palácio Planalto, às 5 horas da tarde, a presidenta Dilma Rousseff recebe o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. E a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulga hoje os números do quarto levantamento de grãos da safra 2015-2016. Este é o primeiro levantamento do ano e vai trazer os números atualizados da safra. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Leandro Alarcon